Olá a todos, bem-vindos ao Faz Bonsai. Hoje vamos trabalhar este pinus pentafila ou pinheiro branco japonês. Fiquem aí, acompanhem o vídeo. Subscrevam o canal. Até já. Para começar, vamos colocar neste vaso um bocado maior para que o pinheiro se possa desenvolver harmoniosamente. Tenha sítio para poder desenvolver as raízes e também as suas ramas. Por isso, vamos colocar dois arames para prender o pinheiro ao vaso. Para isso, colocamos o arame nos buracos de drenagem. Carregamos bem para ficar bem fixo. E um segundo arame do outro lado. Ok, está pronto. Agora, vamos ficar à árvore para podermos tirar do vaso. O vaso onde ela está, acho, está bem, mas para que ela possa crescer e desenvolver-se melhor, está um bocado ajustado. Então, para isso, vamos retirá-lo e vamos colocá-lo num vaso maior. Vou tirar estes copos onde tem o adubo. Este adubo já não está a funcionar muito bem. Tem estes arames aqui, que eram os que prendiam a árvore ao vaso. Também já os tirei e ela, como vi em árvore, até sai sem qualquer tipo de problema. Este vaso é bonito. Gosto deste vaso. Irá ficar para outra árvore ou até para a mesma, mas mais para a frente. O que é que eu vou fazer com este pinheiro? Vou simplesmente retirar algum substrato, penteá-lo dos lados e nem sequer vou mexer muito nas raízes. Necessito de substrato, 50% da cadama e 50% de quiriozona. Também vou-lhe misturar um bocado de areia do rio para que drene melhor. Neste recipiente aqui tenho 50% da cadama e 50% de quiriozona. E vou-lhe misturar areia do rio. Um punhado de areia do rio e vou-lhe misturar. Isto para que o substrato fique muito mais drenante. Não coloco mais, misturo e assim está pronto para colocarmos no vaso do pinheiro. Agora falta ainda mais uma coisa. Micro-risas. Os pinheiros necessitam de micro-risas para ajudarem a absorção dos nutrientes. Por isso, tenho aqui uma saqueta que vou adicionar ao substrato. Vamos então limpar parte do substrato do pinheiro. Vou simplesmente retirar-lhe algum substrato que rodeia o pinheiro. Pentear-lhe um pouco as raízes. Como veem, o substrato é muito mais solto. Já começa a haver algumas raízes novas. Tem aqui um arame. Tem aqui também uma rede do vaso anterior. Pronto, não vou tirar muito mais do que isto. Vou tirar esta rede. Vou pentear um pouco o substrato. E vai-se manter com este mesmo conjunto de raízes. Por isso, vou cortar o excesso. Nos pinheiros não devemos tirar todo o substrato. Por isso, vou deixá-lo assim. Note que há aqui uma raiz que dá a volta. Estou tentado a ver o que é que se passa por aqui. E para onde é que ela passa. Porque estas raízes começam a andar aqui às voltas. E não me agradam. Não vou mexer mais. E agora vamos transplantar no novo vaso. Cá está. Vamos colocar o substrato. Colocar aqui um montinho em cima. Vou colocar as micro-risas. Não vou gastar tudo porque vou necessitar de transplantar outros pinheiros. Por isso, só vou utilizar algumas. Isto é um pó. Ok. Vou deixar o resto para próximos transplantos. E vou colocar a árvore. Colocar a árvore. Não centrado. Ligeramente para o lado direito. Vou só virar para mim, para poder ver o ângulo do plantado. Dar mais uma vista de olhos. Muito bem. Vamos então prender o arame deste lado. Prender o arame deste lado. Cortar o excesso. Cortar o excesso. E com o alicatezinho vamos puxar e rodar. Puxar e rodar. Puxar e rodar. Viramos. Como veem, a árvore está presa. Já não sai daqui. Vamos cortar o excesso. Deixem-me ver a árvore. Eu acho que até lhe fica bem este vaso. E agora vamos encher com o substrato. Enchemos com o substrato. Se não chegar, vou ter que fazer mais. E agora falta-me um palco. Há de sempre faltar alguma coisa. Por isso, eu já venho. Cá estou eu de novo. Agora é só colocar o substrato de forma a que ele se misture com as raízes. Aqui, do bonsai. E que se misture também com o substrato que ele já fazia. Provavelmente vou ter que fazer um pouco mais de substrato. Mas, vamos já colocando este. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Aqui algumas raízes. Aqui algumas raízes que saem para fora do substrato. Como em vídeos anteriores disse. Não devemos puxar por elas. É melhor cortá-las. Porque elas acabam por morrer. Com o contacto com o ar. Por isso cortam-se. E não puxamos por elas. Ok. Como este vaso é maior e as raízes ficaram cobertas por substrato. Eu não vou colocar musgos de faco. Vai ficar assim. E agora é só regar. Vou ver mais uma vez como é que ele ficou. Estou a gostar. Ficou mais airoso. Talvez o vaso é ligeiramente grande. Mas vai favorecer o seu crescimento. E é isso que eu pretendo. Não a parte estética. Mas sim que o bonsai se desenvolva corretamente. Que cresça à vontade. Para que possa engordar. Agora só falta uma coisa. Regar. Mas é isso. Bem pessoal. Por hoje é tudo. Subscrevam o canal. Dêem um gosto. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.